Jogo Fronteira no Festival Nacional do Esporto. A dia, batida na região Rua Renuresenrat, mas também questão de orçamento. Jogo Fronteira no Jogo Festival Nacional do Esporto de Rolós realiza uma ideia de dinane. Maivela consegue também o problema de orçamento. E o oitavo governo constitucional Nian, Secretaria de Estado de Aventura e Nude Esporto, plano atualiza Jogo Refere, Maivela consegue também o mandato remata. E o oitavo governo, o programa Rua Refere continua a dia batida na região Rua Renuresenrat. Também se concentra para Jogo Internacional Rua Nesson ASEAN Games, no ASEAN para Games, em Jouxina, inclui Jogo Siracelo Kiharaylaram. O assunto é o Diretor Nacional do Esporto, Ministro de Juventude e Esporto, Arte e Cultura, Cesarino da Silva, e a Neknar Fati, na quarta-feira. Cesarino Hatutan, parte do Ministério continua a propôs em Jogo Refere, ou de tal, e o orçamento ratificativo TINAN Rihongua, Rua Nulo Resenratnian. Tamba, Jogo Fronteira, não é importante teres, novele, halo, cooperação entre o país Rua, Rodia Glutano. Cesarino de Juventude e Esporto, Arte e Cultura, e a TINAN Couto Cresce, nessa Secretaria de Juventude e Esporto, e a Planeia, a TUR Realiza Jogos Fronteira, e a Atambuá. A TUR Plano, não é bem, mas a TINAN Rá-Citraça. Mas é o momento de levar, e a Planeia tem o orçamento lá. Tamba, causa-se limitação no orçamento, e a TINAN em 2023, e a TUR Orçamento da Jogos Fronteira. Mas é plano, e a TUR considera-se uma TUR Plano, para que se realiza a TUR Fulano Augusto, no setembro, e a TINAN em 2023. Mas é como o orçamento da TUR, e a TUR propõe a TUR Orçamento Ratificativo, não é bem, mas a Fua Inglésia está presente para a TUR Comitê de Revisão do Orçamento. Então, o Enri da TUR Apresenta, e o Programa Logo Kida, não é o orçamento da PASA, e o orçamento ratificativo, incluímos a Jogos Fronteira Meras. Também é prioridade, e a TUR participação em eventos internacionais, não é a TUR ASEAN Games, não a TUR ASEAN Para Games. Cesário explica, mas, infelizmente, a Nessã Oin de Ancatac, o Programa Logo Kida, mas que está propõe, mas que é o orçamento lá suficiente. O Festival Nacional de Esporto, ainda se ralou para a TINAN Oin, e antes não, ainda se ralou para o Festival de Esporto Municipal. Depois, mas que continua o Festival Nacional de Esporto. O Diretor Nacional de Esporto informa, se aconselha o esforço, o orçamento refere à discussão, mas que receita o primeiro-ministro, o dia a TUR BATINAN Oin. Tamba TUR BATINAN é o evento BOT Nacional de Sira Nessã Ofrut. Rú 3, Dili Maratona no selo da Ministra de Juventude e do Esporto, mas que apoia o orçamento. Jogo Fronteira refere, Timor-Leste se representa o município Ratnebe, BC Fronteira, Macanessan, Bogonaru, Cova Lima, Arrayawa Oikusi no Atauru com modalidade de vôleibol, futebol, basquetbol no atletismo. Menya Valente, Arminda Carvalho, reportagem desportiva. Hai, telespectadores, atuhetan informaçãn actuais no factuais que talua inscriva. Nau hanningan buta un notificacãn ou de fó comentari no faietutãn bame edesilu. Nau hanningan buta un notificacãn ae, O que é isso?